É Paulo Henrique, é Paulo Henrique de Aragão É Paulo Henrique que ele entra com fome de voo em Paraná É porque andeu catura agora e o endereiro moria da abelha oeste agora, meu Deus Alô, Zé, ó, que um abraço a você agora, o vaqueiro da Cascavel Ele é daqui, onde é Cascavel, quem torce pra ele faz esse barulho aí É o leite da Roseta, o leite saindo de ele, meu É o leite da Roseta, agora o Henrique Moraes acompanhando, meu Deus Arraspa no boi desse tolo pular, o leite do pé na contra dificulta Ele vem com a opinião, Henrique Olha, Paulo Henrique Aragão, da equipe Cascavel, dos grandes talentos Já fez parte de muito tempo, nas etapas da equipe Roseta O cara, parceiro, amigo Moraes, com outras datas Olha, Paulo Henrique, puxou o cão dele pra dentro da roda E ele vai caindo ali, olha, olha que ótima atuação do Samba Vidas Caiu, desceu uma rápida, mas agora, ó O Chicão vai tirar a barra, vai sair pra cá Ele me torna, paga eu, não pega ele Ó o Chicão, Valmir o Lino, vai o Chicão também Valeu, Glorioso, valeu, tipo de Samba Vidas, WG O árvore não para É Jefferson Bueno Moraes, é Jefferson Bueno Moraes, agora a carreira viaja assim no cobaia. Amo o cobaia por tanta construção, agora ele representa com o chão de São Paulo. Amo o próximo, a vez é sua Jefferson Bueno, eu vou enganar o pará agora para o botex, a minha canção da premia, o trem é pulado, o trem é pulado, volta no 2 de Copa, frente e judiação. É o Limparena. Dono cobaia, dono da JV, moeda do meu amigo Judim de Porã. É do Judim da Redcon, da Redcon, da Redcon, da Nistin, trazendo o animal complicado, repica no foro, Jefferson que esse ano venceu a etapa de Piracicaba, São Paulo desce antes dos 20 segundos, infelizmente não pontua. Ele está sentando, ele está sentando mais uma máquina, mais uma máquina, é o profeta, assim, de propriedade da Brutus e Santa Maria. Ele está sentando, é Mateus, o Marcos e o Dias em Garopaneu. Toma, Mateusinho. Ele não me dá bacana a produção, está agora acompanhada, chega do sul. A sorte, a sorte, a sorte. Abri uma cançada para ele, vai para o meu Deus, é ligeiro. Quem viu a nota placa desse bitrem que atropelou o nosso cowboy de Douradina. Mateus Marcos, esse ano, venceu duas etapas. É o campeão de Indaporã, São Paulo, o campeão de Ouro de Uva, São Paulo. Mas não, o profeta, literalmente foi implacável com ele. Retorno do Francel, da BSM, retorno da Brutus e da Santa Maria. Fazer o que é moedelo, foi tudo embora. Ativa, caça e pesca e sofre do atirador.